Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, como eu falei com vocês no vídeo passado sobre a televisão no quarto, que o painel tava pequeno pra televisão, tava estuante. O que eu decidi fazer? Colocar um papel de parede na parte de trás do painel pra ficar mais ou menos tipo um clean misturado com a madeira. E o que a gente decidiu? A gente foi comprar esse papel de parede. Chegamos lá, tinha vários papéis de parede, a gente foi na Leroy Merlin, mas a gente tava mais ou menos pensando em um que era mais pro lado de madeira e o outro papel de parede que não era tão madeira, mas ela era mais clean do que madeira. E foi esse papel de parede aqui, gente, olha. Esse papel de parede, ele até parece com aquele painel mesmo de colocar na parede com aquela madeira mais clara, mais pro lado de branco. Fica muito bonito, a gente viu ele na parede lá e ficou perfeito. E a gente comprou o papel de parede, comprou o estilete que a gente não tinha, compramos isso daqui, ó, o rolinho pra passar cola. Isso daqui, que é pra poder fazer, sim, no papel de parede, ele ficar na parede, porque a gente mesmo que vai colocar o papel, a gente não vai pagar ninguém pra colocar. E compramos essa cola aqui também, que é pra poder passar e não soltar. E, ó, os valores foi... A gente pagou no papel de parede R$299,90. Nesse rolinho aqui, ó, a gente pagou R$6,89. No aplicador, que é esse daqui, gente, ó. A gente pagou R$4,69, no estilete R$8,89 e pagamos R$21,90 nessa cola especial pra papel. Olha só aqui pra vocês verem, ó. E eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar fazendo a aplicação do papel e também falando se vai ficar bom ou não. Então, gente, ó, a nossa parede da televisão é essa parede aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o ventilador dali, vai tirar a televisão e vai começar a colocar o papel de parede. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai estar instalando esse papel de parede, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar a ceia de aranha que estão tudo ali em cima, pra poder passar o papel. Então, gente, a cola que a gente comprou pra gente fazer é essa daqui, olha. Ela fica tipo uma gominha, tá vendo? O que a gente fez? A gente colocou ela, ó, olha aqui pra vocês verem a consistência. Colocou ela em um litro e meio de água e mexeu por um minuto, que é igualzinho, pede lá no papel dela pra poder fazer, né? Então, vamos lá, vamos começar. A gente tem que passar a cola e depois vim pregando o papel. Vou levantar a câmera aqui pra vocês terem uma noção. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Então, gente, a gente demorou bastante pra poder colocar esse papel na parede, mas ficou muito bonito. Olha só pra vocês verem, ó. Mas a gente demorou bastante mesmo. Agora já é... deixa eu ver quantas horas aqui pra eu falar com vocês, ó. A gente começou umas 4 horas, agora já é 6 e 49, 7 horas. E a gente tá aqui até agora, mas a gente já terminou. A gente vai fazer dois buraquinhos ali em cima pra poder colocar o meu vidro. E vamos colocar a televisão no lugar. Ficou lindo, gente. Ficou muito bonito. Nem parece que é papel. Só olhando assim, ó. Ficou um charme mesmo. Eu tô apaixonada. Agora eu só queria aquela cama gigante pra poder colocar aqui no meu quarto. Ai, meu Deus. Ficou muito bonito. Não, ficou muito bonito mesmo. A gente gostou bastante do papel. Ficou lindo. As beiradinhas onde a gente tinha que emendar o papel. Tá vendo? Ficou quase imperceptível, gente. Ó. Só se a gente chegar pertinho, é que a gente vê. Mas mesmo assim, gente, ó. Muito, muito, muito bom. Então, vamos lá. Vamos furar ali. Vamos colocar o vidro que tem que colocar. E vamos colocar a televisão no lugar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar a televisão pra gente ver como que vai ficar e eu mostro o final pra vocês, tá bom? Vamos lá. Então, gente, olha só. Ficou desse jeito aqui, ó. A parede, coloquei lá em cima dos meus santinhos, que eu sempre ponho eles ali em cima. A parede. Ficou desse jeito. Depois eu vou pegar aquele fio ali, vou pregar ele bem aqui no painel e pra não ficar esse fio aí de pendurado pra ninguém ficar vendo, né? Esse ventilador que depois eu vou trocar ele, vou colocar o ventilador de teto, mas não vai ser por agora não, vai demorar bastante, viu? E a parede ficou assim, gente. Eu amei. Amei. Ficou lindo. Tô apaixonada nessa parede. Deu uma mudança, assim, um visual muito diferente do que tava antes. Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Pra vocês que gostaram, curta, compartilhe bastante, deixa seu like. Eu vou tá deixando aqui, ó, na parte de baixo, meu Instagram. Pra quem quiser me curtir lá, eu posto muita coisa do dia a dia e vocês vão gostar bastante. Pode me seguir lá e até o próximo vídeo.